O amanhã pertence a ele, Marta não sabia que nunca mais ela o veria, porque depois dali ele foi crucificado e ele não pode mais visitar a casa dela, talvez se Marta soubesse, ela tinha pensado, olha eu lavo o vasilha depois eu arrumo as coisas depois, porque agora eu vou me entregar, eu vou me envolver, porque esse momento é único Maria estava ali, se envolva com a presença dele, que nunca na sua vida seja comum momentos como esse, amém olha para alguém que está perto de você e fala para ele, nunca, nunca deixe esse momento ser comum em nome de Jesus, amém, alguém pode aplaudir Jesus bem forte, pode voltar para o seu lugar abençoado, cantando vai o mais belo entre, vai cantando, milhares e milhares, deixa eu te ouvir, vai o meu amado é me alguém pode aplaudir Jesus aí? alguém pode dar um grito de glória a Deus aí? você pode melhorar o grito de glória a Deus aí? aleluia ó é pra eu ser bem rapidinho aqui bem rapidinho, meus amigos, pode colocar o público aqui em cima, por gentileza é daqui a pouco nós vamos pro nosso quiz aqui, e hoje o nosso quiz presta atenção lado 1 tá aí, o time 1 tá aí o 1 é do lado de cá, né? o time 1 tá aí o 2 veio o Bernardo, você mudou de lado, Bernardo? mudou o Bernardo traiu esse lado aqui, ó, que eu tinha visto ele aqui, ó o Bernardo, você era do Cruzeiro, agora você virou do Galo? nossa, pra qual time? hã? pro Galo você sempre foi Galo, né? eu tô com medo, porque ele é do Galo, e eu sou do Galo também então, tipo assim pode ser que o Galo perca como torcedor, porque ele troca de torcida tô brincando, viu, Bernardo? ó, daqui a pouco eu vou precisar de 4 pessoas do lado de cá e 4 pessoas do lado de cá que entendam de música, que saibam cantar porque hoje o nosso quiz é qual é a música, valeu? então, a música vai parar e você tem que saber continuar cantando, valeu? então, ó é sem muita delonga, vamos receber o pregador da nossa tarde de hoje o apóstolo Davi ele é bonito, né? estende a mão pra cá todo mundo estende a mão pra cá fala comigo assim, Jesus uso o Davi pra falar o meu coração eu sei que o Senhor fala através dos seus eu preciso ouvir a sua voz por isso usa o teu filho em nome de Jesus vou aplaudir Jesus aí glória a Deus paz seja com todos, amém? paz seja com todos, amém? quanto se alegra com Jesus nessa tarde diga glória a Deus eu tenho um costume de dizer que eu sou meio pentecostal eu sou meio doido mas eu creio que você vai me entender nesta noite nesta tarde e se você não me entender Jesus vai te fazer entender amém? glória a Deus eu quero agradecer e tributar a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui trazendo a mensagem e essa palavra de fonte eterna que é a palavra de Deus amém? glória a Deus a que eu trouxe eu não poderia esquecê-la a minha pastora Graziella essa mulher fica de pé por favor essa mulher cuidou de mim na minha adolescência na minha quando era criança me viu nascer me viu gerar e cuidou de mim e foi um grande canal e instrumento de Deus para a minha vida aqui eu trouxe alguns amigos família eu gostaria que vocês aplaudissem a Deus pela vida deles por favor glória a Deus eu gostaria de tributar ao pastor dessa casa pela honra e a oportunidade de estarmos aqui trazendo a mensagem de Deus você que trouxe a sua Bíblia e puder abrir juntamente comigo no livro de Marcos capítulo 5 verso de número número 25 por favor mamãe não chegou mas mamãe está caminhando daqui a pouco ela chega aqui glória a Deus se ponha-se de pé por favor se você puder eu não sei como você chegou neste lugar mas o Senhor ele tem uma palavra de fonte eterna para a sua vida talvez você tenha chegado aqui desacreditado desmotivado mas Jesus ele não veio só para curar o teu espírito Jesus ele também veio para curar a tua alma nesta tarde glória a Deus aleluia agora eu posso pregar em paz mamãe chegou glória a Deus aplauda Jesus por essa negona cheirosa eita glória agora eu prego Jesus chega aqui mãe fica aqui na frente eu quero te ver eu falei assim Jesus não deixa eu pregar sem ver essa nega não Jesus glória a Deus glória você que encontrou essa mensagem diga amém glória a Deus diz assim a palavra do Senhor e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia ela padecerá muito sobre o cuidado de vários médicos e gastará tudo que tinha mas em vez de melhorar piorava quando ouviu falar de Jesus chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava se eu então somente tocar em seu manto ficarei curada verso 29 imediatamente cessou sem hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder e virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto verso 31 e responderem os seus discípulos veres a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem me tocou mas Jesus continuou olhando ao teu redor para ver quem lhe tinha feito aquilo então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido aproximou-se prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo lhe contou toda a verdade verso 34 eu termino por aqui então ele lhe disse filha a tua fé a curou vá em paz e fique livre do teu sofrimento você que pode se assenta e aplauda o grandão da galiléia glória a Deus aleluia eles falam que tremer é normal será que é normal glória a Deus a bíblia vai relatar sobre uma mulher que sofreu durante 12 anos com a hemorragia que sofreu 12 anos com a enfermidade a bíblia vai relatar que esta mulher ia de semana em semana de mês em mês de ano em ano e acabou que um certo tempo isso virou rotina perante a vida daquela mulher a bíblia vai dizer que ela sofria com a enfermidade mas para aquela enfermidade a bíblia vai dizer que ela procurava uma solução eu imagino uma mulher desesperada eu imagino uma mulher preocupada com a situação a qual está vivendo eu imagino uma mulher que precisava de um socorro mas só que toda vez que ela corria ao médico toda vez que ela corria ao olhar carnal e a quem poderia ajudar carnalmente ela quebrava a sua cara eu não sei se você pode me ajudar a pregar nesta tarde mas eu convido a você olhar para alguém que esteja do teu lado e pergunta existem socorros diga para quem está do seu lado existem socorros que são para Deus te apresentar ou glória repita com mais autoridade existem socorros que Deus ele vai te apresentar existem coisas que o homem da terra pode fazer mas existem coisas que Deus ele te apresenta está na terra a Bíblia vai dizer que uma mulher corria diariamente aos médicos tentando procurar socorro tentando procurar ajuda para que possa solucionar a tua causa mas Deus ele vai agir de uma forma diferente para a tua vida nesta tarde escuta a Bíblia vai dizer que naquela época aquela mulher foi correr atrás de um socorro e atrás de alguém que poderia solucionar o teu problema mas só que propósito é totalmente diferente do que cenário eu não sei se você pode repetir comigo mas diga comigo propósito é totalmente diferente eu estou negão aqui ô Jesus é diferente do que cenário diga comigo é diferente do que cenário olha só o propósito de Deus ele nos motiva a prosseguir mas o cenário ele diz desista e abandona tudo eu vou repetir mais uma vez para você entender o contexto desta mensagem nesta tarde talvez o cenário que você está vivendo talvez a história que você está vivendo está dizendo larga tudo abandona tudo não tem jeito mas o propósito de Deus ele diz para a tua vida nesta tarde prossiga e vai em frente escuta a Bíblia a Bíblia vai dizer que aquela mulher tinha rotina todos os anos mas ela vive com essa rotina durante 12 anos repita comigo 12 anos a Bíblia vai dizer que esta mulher alguém se aproxima e fala sobre Jesus por esta mulher mas só que esta mulher ela não poderia chegar na sociedade porque era predejada esta mulher era considerada como imunda suja porque a cama que ela dormia era considerada como imundice a roupa que ela vestia não dava mais a cadeira que ela sentava ninguém poderia sentar é assim que acontece as pessoas pecam e pensam em se esconder as pessoas falham e pensam em largar tudo porque ninguém vai aprovar a tua história mas eu quero te motivar você nesta tarde a você continuar e a você prosseguir em frente a Bíblia vai dizer que alguém chegou para aquela mulher mas mesmo não podendo chegar ela ouviu alguém falar de Jesus e daquilo que ele poderia fazer mas só que agora a Bíblia vai dizer que esta mulher ela está fraca por estar enferma e esta mulher ela vai atrás de Jesus mas só que quando esta mulher ela vai atrás de Jesus ela se depara com a multidão mas só que a multidão ela representa luta a multidão ela representa dificuldade a multidão ela representa empercílio mas aquela mulher sofreu durante 12 anos e ela se depara que até mesmo para receber o milagre ela precisa enfrentar luta essas pessoas que querem receber algo novo da parte de Deus mas não quer ir para o campo de batalha essas pessoas que querem receber daquilo que vem de Deus mas não quer entrar no deserto escuta a mulher se depara com a multidão se depara com a dificuldade que a qual tem que enfrentar mas até para o sofrimento daquela mulher existia um propósito e uma chamada de Deus para a tua vida a Bíblia vai dizer que esta mulher quando se aproxima da multidão a intenção é tocar em Jesus é ser curada a Bíblia vai dizer que esta mulher começa a se aproximar da multidão e ela se aproximando da multidão a multidão por apertar por oprimir Jesus imagina uma mulher fraca eu imagino que um certo tempo ela começa a rastejar para chegar em Jesus ela começa a engatinhar mas só que agora a Bíblia vai dizer que esta mulher ela pensa em tocar Jesus ela pensa em atar Jesus para ser curada para colocar um ponto final em teu sofrimento mas só que a intenção desta mensagem e o que a Bíblia vai dizer é que esta mulher ela pensa em tocar Jesus mas só que antes dela tocar em Jesus ela teve que ter fé mas a fé de muitos hoje em dia estão morrendo estão acabando mas só a Bíblia vai dizer que também esta mulher para ter fé ela teve que crer existem pessoas que querem receber aquilo que Deus tem que querem aquilo que Deus ele tem para oferecer mas simplesmente não crer e nem tem fé em Deus vira para alguém que está do seu lado nesta noite diga assim para receber aquilo que é de Deus é preciso crer eu acho que ele não entendeu pega na mão dele pega na mão dela e diga assim para receber aquilo que é de Deus primeiro é preciso crer beija varonão irmão glória a Deus a Bíblia vai dizer que esta mulher ela consegue chegar no meio da multidão e quando ela está no meio da multidão eu imagino que ela está fraca cansada ela começa a rastejar mas só que no meio da multidão ela consegue tocar em Jesus glória olha só ela toca em Jesus mas só que a Bíblia vai dizer que não foi depois foi imediatamente foi o que? não ouvi foi o que? imediatamente o Senhor a curou é mas isso está sobre crer e ter fé esses tem pessoas que andam com Jesus simplesmente por andar esses tem pessoas que falam de Jesus simplesmente por falar de Jesus esses tem pessoas que andam com Jesus simplesmente por andar com Jesus mas eu quero convidar você nesta tarde início de noite a não só tocar em Jesus a não só andar com Jesus a não só falar de Jesus mas viver aquilo que ele tem para você e para tua história escuta para de andar com Jesus simplesmente por andar comece a andar crendo em Jesus para de pregar a verdade sem crer comece a pegar a verdade crendo o que ele pode fazer escuta o mal da sociedade hoje em dia é conhecer a verdade e não praticar escuta a bíblia diz que a verdade ela é Cristo mas também a bíblia diz que eu sou o caminho a verdade é a vida e ninguém vem ao pai se não por mim isso é bíblia é o que a bíblia nos conduz em João capítulo 14 verso 6 a bíblia diz que ele é o caminho ele é a solução do teu problema ele é a solução da tua causa ele é a solução da tua dificuldade ele é picala massuri calaxéria ou eu não sei como você chegou neste lugar eu não sei como está o teu coração nesta noite mas eu quero convidar você nesta tarde início de noite a não só falar de Jesus mas você crer naquilo que ele tem para a tua vida porque é fonte de vida eterna ele é micalaba assuri pega na mão de quem está do seu lado e diga para ele e diga para ela a palavra de Deus ela é fonte de vida eterna repita de novo que ele não entendeu a palavra de Deus ela é fonte de vida eterna escuta o senhor lhe deu uma ordem a Ezaquiel Ezaquiel profetiza sobre esses ossos porque eu trarei vida o tema da mensagem é sobre cura mas Ezaquiel fala sobre profetizar eu não sei como você chegou aqui eu não sei como está lá dentro da tua casa o teu coração mas eu sei que Jesus ele não veio só curar o teu espírito mas ele também veio curar a tua alma aqui neste lugar vira para quem está do seu lado e diga assim para ele não acabou não acabou Jesus ele veio para mudar o teu cativeiro neste lugar Glória a Deus a Bíblia dizer que o senhor ele vira para aquela multidão no imediato ele pergunta para um dos seus discípulos quem me tocou mas olha só alguns dos seus discípulos viram para Jesus e falam assim olha a multidão te oprime a multidão te aperta e tu ainda pergunta quem te tocou olha como responderam Jesus mas Jesus diz alguém me tocou porque de mim saiu virtude oh Jesus para de tocar em Jesus simplesmente por tocar mas comece a tocar crendo naquilo que ele pode fazer na tua vida não alguém alguém não entendeu pare de tocar em Jesus simplesmente por tocar mas comece a tocar em Jesus crendo naquilo que ele pode fazer na tua vida oh larraçúria a Bíblia dizer que Jesus ele olha para os seus discípulos ele percebe que dele saiu poder e virtude e por mais que Jesus não teve a boa resposta ele ainda quer saber quem tocou nele olha Jesus ele procura e a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido chegou por detrás dele aproximou e se prostou diante a teus pés e Jesus filha vá a tua fé te salvou você pode repetir comigo vá a tua fé te salvou glória a Deus Deus ele está neste lugar existiram pessoas que estavam com Jesus todos os dias ouvia via o que acontecia com a multidão os milagres que Jesus ele operava todos os dias mas nem todos viveram aquilo que Deus tinha Deus ele está selecionando pessoas para viver aquilo que ele tem para a tua vida nesta noite eu não sei se você quer viver aquilo que ele tem para você mas